Entrou, bateu, gol do Corinthians, Gustavo Mosquito, pra pôr na rede mais um dele, num jogo pra lá de movimentado a festa corintiana, você revê o passe do Arauz, Gustavo entrou, carregou, bateu na saída, tá aí o gol do Corinthians, é o terceiro no jogo, Gustavo Silva, o Mosquito coloca na rede, três para o Corinthians, dois para o Atlético, Janelle.